No colo do pai, ao violão, Gabriel Selvage. Sou uma eterna criança. Não sei nem guardar segredos. Minhas angústias, meus medos, humildemente confesso. Quando vacilo ou tropeço, choro, rezo e peço ajuda. E logo que a coisa muda, me reergo e recomeço. Certa noite, atormentado por notícia que chegou, de um amigo que tombou deixando saudade e dor. Minha criança interior sentiu-se desamparada e buscou desesperada o eterno consolador. Todo piá, rico ou pobre, um dia por isso passa. Ante qualquer ameaça, confia ao pai sua sorte. No seu colo, firme e forte, pode se sentir seguro e enxergar longe o futuro sem ter medo nem da morte. Erguendo os olhos e as mãos, pedi chorando baixinho. Me dá um colo, paizinho. Ainda sou tua criança. E a única segurança nesses dias de aflição vem da tua proteção, que onde eu esteja me alcança. Olha por tantos doentes, tanta família enlutada, tanta pessoa entubada para conseguir respirar. Pai do céu, vem nos cuidar contra este horrível perigo. Dá um fim neste inimigo que quer nos aniquilar. Desde então, todas as noites, repito a mesma oração. Tenho a mesma sensação e minha fé se sobressai. Minha esperança não cai. Ao pedir com humildade, possa toda a humanidade dormir no colo do Pai. Minha esperança não cai. 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 Obrigado.